Eu mesma ralei o coco. E daí a gente vai colocar o ovilhador, mas você também pode fazer na peneirinha, viu? Não tive costume, né? Ó, já virou. E aí eu venho aqui com o nosso recheio, que é o coco. E a gente vai fazer o quê? E uma vasilhinha ou cortar. E agora, Lia, agora a gente vem virar o finale. A nossa tapóezinha. Vamos escolher uma aqui com aquele leite que já vem na garrafinha. Hum, delícia! Eu faço com todo amor e carinho. Ops, essa daqui. Vamos lá? Olha quanto que rendeu.